emissoras do rádio. Cobertura Quintanares. Fleches exclusivos de importantes eventos culturais, direto da Casa de Cultura Mário Quintana. WWW ponto Rádio Quintanares ponto art ponto BR. Cultura, informação, cidadania e inclusão. Quintanares com vocês, direto desse importante evento aqui, o Samba do Quintana. Todo domingo, todo primeiro domingo de cada mês na Casa de Cultura Mário Quintana. E a gente está aqui, tendo o privilégio de bater um papo com o Tiago Ribeiro. E ele vai contar um pouquinho do que ele está trazendo pra gente no Samba do Quintana. Ele que é compositor, enfim, que é música, é óbvio, intérprete, cantor. E tem uma história, uma caminhada já, né Tiago? Sei lá, 20 anos já? Pra mais? É, mas passou de 20 anos um pouquinho. Passou de 20 anos, né Tiago? Isso aí. Que maravilha então. Olha, conta um pouquinho pra gente o que você está trazendo, o que vem ainda pela frente e depois a gente segue o papo. Primeiramente, eu estou muito feliz de ter sido escolhido pra esse evento maravilhoso aqui. Eu moro aqui na Duque de Caxias, acima aqui. Pertinho. Pertinho e eu sempre passava aqui pela frente e jogava pro universo a minha vontade de fazer um som aqui. E eu fui convidado, não procurei e rolou e eu estou aí. Estamos no intervalo aqui, cantando muito Samba de Raiz. Veio todos os amigos, minha família, está todo mundo aí, muitos amigos. E eu estou me sentindo privilegiado por estar aqui. E a minha trajetória na música começou aos 19 anos de idade, que eu venho tocando profissionalmente pela cidade, pro interior e litoral. E a ideia é essa. Eu quero fazer parte desse projeto enquanto a galera me solicitar. Eu quero estar aí. Muito obrigado pela assistência de vocês todos aqui. Olha, Tiago, como eu havia falado anteriormente, é uma pequena tomada, uma breve tomada, vamos passar aqui com os ouvintes, com os telespectadores da Quintanares. E te espero outras vezes, né? Já que você vai estar aqui se apropriando da casa, vai estar conosco em outros eventos. Outro momento, a gente pode bater um papo na rádio, falando um pouco mais, com mais detalhamento da tua caminhada, das parcerias no meio do caminho, de tantas felicidades, ou alguns tropeços, se tudo que a arte nos oferece, esse prato maravilhoso, que a arte nos serve para degustarmos ao longo da nossa vida e temos o prazer. Também sou músico, então falo em primeira linha contigo sobre isso, que é realmente é uma felicidade conversar com um cara que acredita nas artes e está aqui lutando por ela como você. Certo? Muito obrigado, hein? Estamos juntos. Passa rapidamente para a gente aí os contatos, que o Tiago está no intervalo do show, então por isso que é rapidinho, os contatos que o pessoal pode te encontrar, contratar show, saber mais do seu trabalho, vai lá. Eu vou passar o meu telefone, o WhatsApp, é 985721543, é DDD51, e no Instagram eu estou como Tiago com H, RL Samba, repetindo, Tiago com H, RL Samba. Será um prazer estar no evento de quem for me contratar aí, e muito obrigado, hein? Tá certo. Muito axé para ti, Silvio. Axé, por favor, maravilha. Estamos juntos aqui, batemos o papo ali, tão breve, de tantos outros, que eu já convidei ele, ele vai tomar conta da Rádio Quintanares, logo, logo vai estar com a gente na programação, com certeza, já estou cooptando ele aqui, que é o Tiago Ribeiro, músico, sambista, e compositor, e uma bagagem que ele vai contar para vocês mais adiante aí na programação. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta, www.radioquintanares.arte.br, a mais inclusiva das rádios. Rádio Quintanares